Na palma da minha mão, no meu celular, eu tenho as bibliotecas do mundo inteiro. Para que nós possamos nos sentir mais livres, é muito importante que nós possamos entrar numa loja virtual e comprar o livro que a gente quer. Eu tenho que ter essa liberdade de acesso à cultura, acesso à informação. Eu tenho que entrar numa loja e comprar o livro que está disponível pelo mesmo preço para mim, pelo mesmo preço para você. O mesmo livro que vai servir a mim, um livro em formato texto digital, ele vai servir a você, vai servir a mim também. A Lei Brasileira de Inclusão garante à pessoa com deficiência o direito ao livro em formato acessível.